O destino deve estar nos olhando Qualquer cara de quem diz Entender O destino deve estar nos olhando Decepcionado Que pena Que pena Que a gente estraga o outro Porque pensamos tanto em ser perfeitos E os perfeitos não sabem amar A gente estraga o outro Por apontarmos todos Nossos erros E os erros vão sempre O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Junta vocês dois O destino deve estar nos olhando Decepcionado Decepcionado Que pena Que pena O destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Eu tentei Eu tentei Junta vocês dois O destino deve estar nos olhando O destino deve estar nos olhando E o destino deve estar nos olhando Com aquela cara de quem diz Com aquela cara de quem diz Eu tentei Junta vocês dois Junta vocês dois